Fala galera, aqui é Geraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de uso de Excel em Química Analítica, hoje vamos ver o cálculo de diagrama de alfa para o EDTA. Já vimos de um ácido poliprótico, é do ácido fosfórico, mas hoje vamos fazer especificamente do EDTA, porque ele já é visto, nós já vimos ele em outras aulas, que o pH é muito importante nas determinações. Então, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já vimos com o EDTA, pessoal, essa molécula aqui, o nome dele vem de etileno de aminotetracetato, o nome é genérico, então EDTA é o acrônimo, é a sigla. O nome oficial, o PAC, em inglês e em português, é esse daqui, ele é um tetraácido, que tem seis pontos de ancoramento, os dois pares eletrônicos do nitrogênio, ficam disponíveis para ligação, e quando perde os prótons, o par livre do oxigênio, com carga negativa, também serve como ponto de ancoramento, então, ele é um ligante hexadentado, que envolve os íons metálicos, praticamente abraçando eles, formando complexos de geometria octaédrica, mas na proporção 1 para 1. Então, também foi para vocês, essa é o EDTA tetraácido, temos aqui do lado direito, o EDTA totalmente esprotonado, e para simplificar, nós usamos H4Y e Y4-, e os valores intermediários, tudo bem? Para não escrever essa fórmula gigante, então, isso é uma constante de formação, que é feita, calculada a partir do Y4-, ou seja, do EDTA totalmente livre, que tem uma galera que complexa com EDTA na tabela periódica, praticamente todos os alcalinos terrosos, os mensais de transição, o alumínio está em chumbo, que os livros de iminalítica sempre trazem a constante de formação do complexo íon EDTA, ou metal EDTA, mas, por ser um tetraácido, ele tem suas constantes de associação para cada próton, por ser um ácido tetraprótico, ele tem as suas frações de associação alfa, e o alfa-4 é o que mais nos interessa. Também comentei, pessoal, que esse aqui é o diagrama de alfa, a gente vai calcular agora, só para relembrar, que a maior parte das determinações com EDTA ocorre entre 4 e 10, só que o alfa-4 dele começa a ter um valor mais significativo em pH 8 e em diante, e em pH 12 ele é praticamente já 1. Com isso calculamos a constante de formação condicional, que chamamos de K'. onde o K' a gente pode usar a concentração analítica do EDTA, é calculada pelo alfa-4 vezes a constante de formação do complexo. Agora, pessoal, vamos fazer o cálculo no Excel do diagrama de alfa para o EDTA. Vamos ver agora, pessoal, como fica o diagrama de distribuição de espécies do EDTA, o diagrama de alfa dele. Já tenho a planilha aqui pronta, né, pessoal? De novo, pH de meio em meio, para ter mais pontos, ver as curvaturas. Vamos sempre lembrar que a concentração de H mais 1,5 é igual a 10 elevado a menos o pH. Tudo bem, pessoal? Agora, lembrando o CT. CT é o proporcional à soma de todas as espécies, na concentração de todas as espécies no equilíbrio. A gente já viu isso na aula de ácido poliprótico, principalmente na de planilha. Então, seria o EDTA com os 4 prótons, mais o EDTA com 3 prótons, carga menos, o H3Y menos, mais o H2Y2 menos, mais o HY3 menos, mais o Y4 menos. Tudo bem? Então, lembra como eu falei, para lembrar sempre da fórmula como faz? Então, a espécie totalmente protonada vai ser igual à concentração de H mais elevada ao número de prótons. Tudo bem? Então, igual H mais elevado a 4, mais, vamos sempre por parênteses aqui, tá, gente? Para o Excel não confundir. Então, perdeu um próton, K1, vezes, ficaram 3 prótons, concentração de H mais elevado ao cubo. Tudo bem? O H2Y2 menos, então, perdeu 2 prótons, K1, vezes, K2, vezes, ficaram 2 prótons, concentração de H mais elevado ao quadrado. mais, o HY3 menos, então, perdeu 3 prótons, K1, vezes, K2, vezes, K3, ficou o próton, concentração de H mais elevado à primeira, que não precisa colocar nada. E, Y4 menos, vai ser sempre, K1, vezes, K2, vezes, K3, vezes, K4. Tudo bem, gente? O que é fixo são todos os J aqui, tudo bem? Então, o K1, está no J1, o K2 está no J2, o K3 está no J3, e o K4 está no J4. Tudo bem, pessoal? Então, nós já temos o CT. O α0, então, é a fração do LTA totalmente protonado, dividido pelo CT. De novo, está com 4 prótons, igual, concentração de H mais elevado à quarta, dividido pelo CT. Só por um parênteses aqui, para o que você vai entender que, primeiro leva a quarta, depois divide. Tudo bem? Ainda sempre, normalmente, não pega zero sempre, o α0 está próximo a 1. O α2 é a concentração do H3Y- pelo CT. Então, perdeu um próton K1 vezes, ficaram três prótons na molécula, H mais elevado ao cubo, dividido pelo CT. J1 fixo, J1 fixo, então, cifrão, cifrão, cifrão. Tudo bem, pessoal? α2 seria o H2Y2-. Então, perdeu dois prótons, K1 vezes K2. Ficaram dois prótons, vezes a concentração de H⁺ elevado ao quadrado, dividido pelo CT. J1 é fixo, J2 também é fixo. α3, então, perderam três prótons. K1 vezes, opa, não abençoa aqui, igual. Então, perdeu três prótons, K1 vezes K2, vezes K3. ficou um próton na molécula com a concentração de H⁺, tudo isso dividido pelo CT. Tudo bem, pessoal? Vamos afixar o J. E o α4 é a espécie totalmente desprotonada. Então, K1 igual K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4, dividido pelo CT. Como os Ks vão estar sempre fixos aqui na coluna, J1, J2, J3 e J4 fixos. Tudo bem, pessoal? Uma vez montadas as fórmulas, se eu não errei nada, é só clicar e arrastar até o 14. Tudo bem, pessoal? Então, selecionamos a coluna A, segurando o CTRL, a coluna DEF G e H, inserir, gráfico de dispersão de linhas, e temos aqui o diagrama de α para o EDTA. Tudo bem, pessoal? Vamos só trabalhar ele aqui, essa linha aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar, a formatar, a formatar, quero só mudar aqui, contorno, vou deixar tracejado, a linha verde, né? e a linha do... tudo bem, pessoal? Por quê? Essas linhas não são as interessantes, o interessante para a gente é a linha azul clara, que quase ciano, que é a linha do α4. Tudo bem, pessoal? Como eu já falei na aula de pH, né? O efeito do pH no EDTA é o Y4- que complexa com as espécies, por isso o pH é primordial para associar completamente o EDTA. Tudo bem? vemos que a partir de 8 ele começa a ter um valor bem significativo. Então, aqui, eu vou pegar 8, ele já começa aqui, meio vezes 10... 5 vezes 10 menos 3, tipo 0,005, já tem um valor bem significativo. Só que... Vamos colocar aqui uma outra forma. As determinações analíticas acontecem mais ou menos aqui nessa faixa. Aqui... Deixa o transparente... Aqui... Vamos tirar a linha também. Sem linha. Tá, pessoal? Então, essa é a região analítica que se usa o DTA, entre 4 e 10, mais ou menos. Como eu falei também, vou repetir, aqui tem uma determinação de dureza da água em pH 12. Vamos ver pH 12, ó. 0,99. Quase 1, né? Então, a partir de 12, o pH não importa mais, né? Vamos ver que... 12, 12,5 aqui já está quase... Até 11,5. 0,95. Então, já não é tão significativo mais. Tudo bem? Essa determinação de dureza vai dar uma determinação de dureza cálcio. É quanto o cálcio realmente influi na dureza da água. Então, você põe em pH 12, esse pH é ajustado com hidróxido de sódio. Todos os outros metais precipitam apenas o cálcio com a solúvel nesse pH. Daí, você tem um acunicador chamado brexida. Tudo bem? Então, daí você tem o alfa 4 igual a 1. O alfa M também é 1 porque não tem interação com o cálcio e nada. Então, a gente vai ter que... A constante de formação condicional é igual à constante padrão da DTA. Tudo bem? Cálcio DTA. Tudo bem, pessoal? Então, de todas as fórmulas que eu calculei aqui, essa nossa é a mais importante. a do alfa 4. Tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma curva de titulação e eu vou mostrar para vocês também como já deixar a planilha certa para fazer o cálculo da constante de formação condicional. Tudo bem, pessoal? Essa foi a videoaula de hoje. Pessoal, espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor o assunto. Por favor, pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem as notificações para receber comunicado e novos envios e vídeos do canal. Também sigam o canal das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas podem ser deixadas ou nos comentários ou enviadas por e-mail no e-mail que é sem dúvidas arroba gmail.com Então, espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau. 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 Tchau.